Salve rapaziada, Harry Vlogs começando mais um vídeo Nesse vídeozão rapaziada a gente vai tá fazendo máscara negra nesse uno né E como vocês tão vendo aí, eu não sei se dá pra ver aí na gravação Mas os faróis aqui ó, dele tão bem torto ó Sabe o que é isso aqui rapaziada? É o... como é? O suporte aqui embaixo que tá quebrado Eu vou tá retirando o para-choque pra poder tá tirando esses faróis Esse aqui mesmo tá bem judiadinho aí a gente vai aproveitar e vai ir Fazer máscara negra, o daqui tá mais novo E aí a gente vai fazer máscara negra, dar um polimento nele também E aí vocês vão acompanhar tudo aí nesse vídeozão Então peço a vocês aí que assistam até o final Pra você não perder nada rapaziada desse vídeo Já tô aqui com as chaves Aqui ó, o para-choque sai de boa Aqui é uma chave de torque né, que vocês vão usar Só não sei a numeração porque não tem aqui na chave Mas é uma chave de torque O que é a chave de torque, Harry? Chave de torque rapaziada, é essa chave aqui ó Tá vendo aí? Ó, focou de boa Então, chave de torque é isso aqui E aí eu vou usar uma chave de fenda também Pra precisar forçar alguma coisa, já tem né E também eu vou usar uma chave estrela Que é pra tirar aqui ó O para-choque aqui em cima E também tirar essa moldura aqui ó Então, é isso aí rapaziada Bora começar a tirar aqui E eu sei que a gente não vai terminar hoje Mas hoje eu já vou começar a tirar esse para-choque Pra amanhã já tá um bom caminho adado E aí a gente vai pintar né Por dentro, vai deixar no grau E vocês vão acompanhar tudo Então, bora lá Tchau 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 Então rapaziada Tá aí ó Retirado já os faróis aí do Uno E tipo assim Eu vou botar um apelido nesse carro O nome desse carro vai ser O jeito que eu gosto de chamar ele é Fiat Uno Porque todo mundo que fala Comprei um Uno Ninguém fala que comprei um Uno Fala que comprei o Fiat Uno Então, vou chamar ele de Fiat Uno E aí Então, é o seguinte Eu tirei os faróis do carro Sem precisar tirar o para-choque Mas como, Jair? Será que pode? Pode sim Como? Vou ensinar vocês agora Se vocês tiverem essa chave aqui ó Canhão Ou então É bom canhão essa chave de catraca aqui ó Se você tiver essa chave de catraca É bem melhor Porque você só faz folgar aqui em cima Aí o para-choque já desce um pouco Esse aqui ó Desceu porque o parafuso que botaram aqui ó É menor E aí o que acontece? Ele Acabou descendo E aí ficou mais fácil ainda pra mim né Pra poder regular E aqui também ó Tem um parafusinho aqui debaixo Deixa eu abrir a câmera aqui Que vocês vão ver aqui ó Aqui embaixo ó Deixa eu ver se dá pra ver Por aqui assim ó Não sei se dá pra ver aí Mas por aqui tem um parafusinho aqui ó Que é só você estar tirando Eu tirei isso aqui também pra folgar Mas só que não vai nem precisar Vou parafusar de volta aqui no lugar né E aí eu só fiz forçar pra baixo aqui ó Mas você tirando isso aqui de cima Já é uma boa ajuda ó Você ó Que ele é mole Tá vendo? E aí por aqui por baixo ó Como aqui é tudo oco Por aqui por baixo Você consegue ter acesso aqui ó Com essa chave canhão Então Tirei os dois faróis Vou deixar ele aqui essa noite Sem farol nenhum Deixei ele aqui na porta mesmo E aí Vou chegar ele mais pra frente aqui ó E já era E aí vocês vão acompanhar tudo aí Aí Amanhã vocês vão ver O Máscara Negra Mas amanhã pra mim né No caso daqui a pouco Vocês vão ver aí A Máscara Negra Então não pula o vídeo Que vocês vão ver passo a passo Até nóis Ah rapaziada Outra coisa aqui pra vocês Eu tava aqui fazendo um teste Agora aqui na porta Se o farol de vocês Forem Caso vocês queiram fazer né Porque assim Eu gosto de fazer vídeo É Motivando e incentivando As pessoas a fazer As coisas em casa Porque é mais gostoso Tá ligado? Você fazer sua parada em casa Tipo assim Às vezes o cara paga pra fazer Mas não tem aquele prazer De ver como foi feito Não tem aquele prazer De ver pronto Tá ligado? Ó O palha tá na cena aí Então É isso véi É Eu quero mostrar pra vocês aqui Se o farol de vocês Não for original Como é que vocês vão saber Se não é original ou é Desse lado aqui ó Esse aqui não é original Também dá pra se saber né Porque esse aqui tá novo E o de lá tá mais velho Dá pra se saber que Esse aqui não é original Então aqui ó Aqui não tem nada Tá vendo? Chegar tá até quebrado ó Esse farol Tava quase caindo na estrada Acredito? A gente vai dar um jeito Nisso aqui E Aí ó Dá pra ver que não é original Porque não tem nada dizendo Já o de cá tem ó Pra vocês verem ó Ó Tem o nome Fiat Tá vendo? Ó Tem o nomezinho Fiat Tem as etiquetas Tudo certinho E esse aqui Você vê que a cola É mais difícil de tirar Já o daqui Como não é original A cola dele é muito boa De tirar rapaz É a daqui ó Pra você ver como ela é ó É bem Tá ligado? É só colocar a fita A fita não A chave de fenda É bom dessas assim ó Nova e amolada E aí vocês vai ó Só tirando aqui ó Forçando aqui Que ela vai saindo Vai descolando Já o de cá Talvez precise usar o secador Mas amanhã eu vou fazer o teste No dia seguinte Aí ó rapaziada Como é que tá o farol Ó Eu não vou conseguir Recuperar esse cromo Vou ter que lavar Deixar ele branquinho Assim mesmo Por enquanto Aí Coisa até tá com spray aqui Não sei o que é que eu vou fazer Mas Véi A lente aqui Tá tão suja E graças a Deus Consegui tirar A lente Daí do farol Eu achei que ia ser difícil Mas foi facinho Como é que eu fiz Eu peguei Fui esquentando aqui ó Com o secador Fui esquentando Esquentava Esquentava Depois vinha com a chave de fenda Bem na esquina E ia fazendo assim ó Tá ligado Esse movimento aqui ó E ele ia descolando Aí descolou do plástico Tanto que aqui ó Nem precisa limpar Só em alguns cantinhos Aqui que ficou cola Mas Aqui ó Ficou tudo sem cola E aí Olha como tá essa parte É Agora vai vir a máscara negra E aí a gente vai fazer Só que agora eu vou almoçar Porque eu tô com muita fome Aqui né rapaziada E aí eu vou pegar o rango Rapidão E volto Pra terminar esse serviço Vai ficar top Aí rapaziada Agora eu vou pegar um rango Né O macarrão Que a mulher fez É Pô Vê se o moleque Cozinha bem Tu é doido E aquela cacacola Né De domingão E agora eu vou comer E daqui a pouco Eu volto com vocês aí Pra poder terminar Aquele farolzão E deixar logo pronto Então é nóis aí Bora comer Aí ó rapaziadinha Como é que tá ó Ó como é que tá essa lente Primeiro eu vou mostrar essa Essa daqui eu tirei Um quilo de areia de dentro Por quê? Porque ela tá sem a borrachinha Daqui ó E como o carro rodava Na zona rural Ela entrava muita poeira Da roça né E aí ó Como ficou Acabou queimando o bloco Aí eu vou deixar Esse bloco aqui ó Branco Mas depois eu vou dar Um grauzinho Na tinta cromada Só pra poder Revitalizar mais o farol E aí Agora eu vou começar a lavar Aqui É pra fazer a máscara negra Né Vou lavar com shampoo Pra poder tirar toda É Gordura né E aí Vocês vão acompanhar tudo Rapaziada Vai ficar top Já tô vendo Então é isso aí Vou meter mão aqui Vou começar a lavar logo Aí rapaziadinha Já acabei de limpar Já acabei de lavar tudo Enxuguei Botei no sol Pra secar E aí agora Vou tacar tinta preto Eu escolhi Colocar tinta Preto fosco Porque Quando você coloca Uma lampadazinha De estacionamento Não dá tanto reflexo Aqui ó Na lateral do farol Tá ligado E aí sai bem detalhado Só o bloco do farol Então fica bem melhor E aqui ó Eu resolvi isolar Tá até soltando aqui Vou pintar logo Que fica soltando Aqui como aqui É uma parte Uma parte muito lisa E também tá com gordura Vou até passar o paninho Aqui ó Que meu dedo pegou gordura E aí melou aqui ó E aí eu vou isolar É Vou pintar E eu isolei com Envelopamento Porque Hoje é domingo E aqui não vende Dia de domingo né É Fita crepe Eu nem tinha O que eu tinha aí Não sei onde é que tá Já procurei tudo E não achei Então vou pintar assim mesmo Vou limpar essa gordura aqui Vou pintar logo E aí rapaziadinha Vou agitar bem a latinha né Pra poder O cachorro Misturar bem a tinta E aí Misturando a tinta aqui Já pode aplicar Aí primeiramente Eu vou dar uma aplicada aqui ó E agora vamos começar A pintar aí Tipo Vou fazer assim primeiro ó Dar uma manchadinha De leve Só mesmo Pra tinta grudar Tá ligado? Pra não ficar descascando Aí ó Aí agora esperar secar Isso aqui eu vou botar no sol Deixa eu passar aqui Que meu dedo melou aqui E agora vamos pegar de cá né rapaziada Pra fazer a mesma coisa Pra adiantar o lado Pode ser de longe mesmo É só pra A tinta pegar a aderência Tudo certinho aí agora Aí rapaziadinha O farol já tá Pintadinho Agora é só esperar Secar A tinta Pra poder começar A montar lá E com todo cuidado né Porque Essa tinta aqui Como ela é frágil Ela qualquer coisa arranha Então você tem que Ter o máximo de cuidado Mas ó Ficou bem pintadinho De fosco né Vai ficar top Vai ficar top Já tô vendo rapaziada No dia seguinte Prontinho rapaziada Mais um dia se inicia aí E hoje A gente vai fazer A montagem dos faróis Os faróis já estão prontos Ó Tá aqui ó Prontinho E aí rapaziada O farol ficou bem feitinho Isso aqui ó Tava quebrado Eu coloquei um calço embaixo Coloquei parafuso Porque eu não tinha Ferro de soda Pra poder fazer a soda plástica Aqui ó E aí eu coloquei Isso aqui improvisado mesmo Melhor do que Com isso aqui quebrado né E aí Nesse farol aqui Ele tá novo Porém Tava com isso quebrado Tá faltando O daqui Né E o de baixo Tá no lugar Aí Esses dois aqui Já ajuda bastante E aí O que é que a gente vai fazer A gente vai colocar No carro agora Pintei aqui a máscara Ó Deixei preto Só que na hora de montar Ela deu uma arranhadinha Aqui ó Mas isso aqui O capô vai ficar por cima Não vai mostrar não E véi Ficou bem feitinho ó O jeito que eu isolei Com o envelopamento Ficou bem feito Aí o farol Prontinho Eu lavei Só não lavei Essa parte de trás aqui Porque vai sujar sempre Porque o Uno Tem essa mania De sujar Porque disso aqui ó Então eu não lavei Mas Vamos dar um polimento Também nele O de cá Ele Eu achei que não ia dar certo Mas deu Aí a gente vai fazer O polimento também Eu preferi fazer O polimento Com o farol No lugar Porque tem mais apoio Né Pra você fazer E isso aí Vai sair no próximo vídeo Então A gente vai agora Fazer a montagem Né Esse aqui tá com o suporte Todo bonzinho Porque é original No quebra fácil Já o daqui Como é paralelo Quebra fácil E aí a gente vai montar Rapaziada Então bora começar A montagem logo aqui Que eu tô doido Pra ver esse farol pronto E a parte de cá Eu sei que muitos Vão criticar aí Isso aqui é por enquanto Porque a gente Não tem esse bloco ainda Mas eu vou ver Se eu consigo Achar esse bloco Ou então Ter que comprar Outro farol novo Mas Eu ainda prefiro Achar um farol De Uno quebrado Que tenha o bloco bom Pra poder fazer Igual eu ia fazer No do Palio Já tô com minha caixa De ferramenta aqui Tá faltando muita coisa Mas tá tudo guardado Rapaziada Lá em cima É porque Às vezes pega Usa e não coloca No lugar Mas tá aí Falta só Pouca coisa Que tá tudo lá em casa Mas é isso aí Bora montar logo O farol aí E outra coisa Eu não filmei fazendo O farol aqui A cola Porque Foi um dia de domingo A mulher tava fazendo O rango Pra gente E enquanto eu tava Fazendo isso aí E o assistentezinho Também não ia ter A senha de gravar Aqui né Pra mim E aí eu peguei Fiz logo Tava também Com medo de não dar certo Porque eu tinha comprado Só um tubo de cola E aí Quase não dava Ainda usei um pouquinho Do outro tubo Que eu tinha Um restinho Mas mesmo assim Deu certo E aí eu coloquei Parafusos aqui Pra poder A cola grudar Mais rápido Porque eu não tinha Fita crepe Nem fita adesiva E o envelopamento Não segura aqui né E aí eu preferi Colocar parafusos aqui E aí é bom Que fica até mais seguro Quando eu for fazer O novo projeto Do novo palio Do novo farol do palio Eu vou colocar Parafusos também Que aí fica melhor Até pra desmontar Depois É só tirar os parafusos Descolar a cola E pronto Fica melhor Então é isso aí Agora vamos começar A montar aqui A cola não está nem seca ainda Aí ó Está nem seca ainda Mas vamos montar já Já tem um dia Secando essa cola Mas é isso aí Bora logo Aí rapaziada O carrinho já está armado Prontinho no lugar Dei uma alinhadinha no para-choque O farol ficou desse jeito aí No carro Olha a cara Ficou massa Ficou top demais Ficou com uma cara Mais nova Sei lá E aí em breve Quando pintar isso aí Vai ficar mais top ainda A gente vai tirar também Aquilo ali Aquele Teflatorzinho ali A gente vai tirar Tirar um bocado De coisa dele aí Né Vai deixar o carrinho top E outra coisa O de cá A gente vai deixar Para polir depois Porque Como eu não tenho Uma lixa aqui agora No momento Aí vou deixar Para depois Mas Ficou filé Tentei alinhar O máximo possível Esses faróis Porém Ele não está pegando Muito alinhamento Já melhorou bastante Só que ele não está pegando Muito alinhamento Porque O suporte daqui De baixo está quebrado E o de cá também Aí só está parafusando Pelo de cá O de lá A mesma coisa E aí O de cá Ainda tem o parafuso De cá Mas o de cá Não tem Aí não dá Para alinhar muito Mas eu fiz Um armenguizinho ali Que deu para Passar no teste E aí ficou filé Farolzinho Filé Daqui eu estou filmando Mas porque está mais novo E o de lá Está precisando pulir ainda Mas a gente vai pulir Vai recuperar A lanterna traseira também E aí vai ficar show Aí agora Eu vou soltar um vídeo De noite Como é que ficou O farol Com o pisca Funcionando Aceso Tudo certinho Aí agora O farol Ficou massa Ficou bonito Deu um outro destaque No uno Aí agora Quando pintar Isso aqui Eu estou pensando Também em pintar Essas rodas Essas rodas Já é feia Diamantada Ainda fica pior ainda Estou pensando Em jogar um prata Um grafite Um preto Estou pensando Ainda que vou colocar Mas está aí O farol Vou mostrar agora Para vocês Ele aceso Aí ó Ele verde Eu vou trocar Essa iluminação Aí vou colocar A lâmpada branquinha Aí normal Tipo xenon Que está com LED verde E aí o pisca Saiu bem destacado Vou dar o pisca E vai ficar top Vai ficar cristalizado Amanhã Já vou comprar As lixas Para poder fazer isso aí Então é isso aí Rapaziada Se vocês gostaram Do vídeo Não esquece De deixar o seu gostei Deixe nos comentários Aqui né Porque foi muito trampo Vai fazer isso aí É um trampinho Tipo o pauno Não é nem tanto Muito Nem muito trabalho Agora o palio Assim já é um carrinho Mais complicado Mas a gente também consegue Como a gente conseguiu Fazer nele né E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Amassa o dedo Não gostei E é isso aí Rapaziada Fique com Deus Até o próximo vídeo Quem não for inscrito No canal E estiver assistindo Esse vídeo Se identificou com o Neira Já se inscreve no canal E ativa o sininho Para quando a gente Postar mais vídeos Sobre ele Você já está recebendo A notificação E em breve A gente vai estar mudando A cor desse emblema Vai deixar ele novo Também Porque ele já está Meio amarelado A gente vai deixar ele novo Também Então fiquem atentos Aí ao canal Que vocês vão ver tudo Então é nóis aí Rapaziada Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri